Música 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 Mas naquele tempo, o almoço O almoço não tinha arma de fogo E o índio não tem Só a freça Por isso eles matavam muitos índios Por aí Música Música Os colonos plantam soja E trigo Tudo mais a base de veneno Então a gente está no meio Onde eles passam o veneno Se a gente não Não soubesse o remédio assim Para tomar ainda Se dependesse só da farmácia Acho que não sei se nós Iamos aguentar Essa poluição Música 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 Música